E aí 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 Boas palhotos bem vindos para mais um vídeo de Art Rally E aí O jogo que vocês tanto teem gostado aqui no canal E hoje vamos avançar Para uma cena Mais fixo Vamos avançar aqui mesmo Para o RX Para o Campeonato WRX O FIA World Rally Cross Championship É aqui onde andam os tubelões todos E vamos já avançar para ele São três eventos que nós temos que fazer Ok E eu acredito que nós vamos conseguir ganhar, ok? São três eventos, Live Daniel não é a nossa melhor pista, já sabemos disso, vai ser das pistas se calhar mais complicadas, mas vamos tentar. Entretanto, melhor, muitos de vocês têm pedido Live com o Dirt, e eu vou ver se faço uma Live com o Dirt, mas possivelmente inserida numa Live com vários jogos, ok? Eu estou a ver que tenho que começar a fazer as Lives com mais do que um jogo, ok? Para vocês, para vos trazer. Agora, em Setembro, nesta primeira semana ainda vamos ter Lives durante a semana, na segunda já não vamos. Melhotos, antes de irmos para a corrida, não se esqueça de ir aproveitar os códigos e os descontos aqui do zero, 3% de desconto na Like a Player com o código zero e 3% de desconto na loja da Player com o zero. Os links estão na descrição e vocês podem já pré-reservar, principalmente na Play, os jogos que vocês querem para Setembro com o meu código. Como podemos ver, supostamente aqui deveria estar os outros artistas com os carros todos XPTO, mas não estão, não estão aqui o nome deles. Mas pronto, não interessa, vamos lá, sigam, vamos lá a primeira corrida deste fim de semana. Pronto, este já me está a empurrar, meu, já estou a ficar cego. Tu empurras, eu também sei empurrar, velho, até é uma coisa que eu tenho de bom, sem jogar exatamente o mesmo jogo que vocês todos jogam. Bota, 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 vamos lá, zero, dá-lhe renda, soube um que foi alguma coisa, que foi o Dorn. Ui, ui, tenho que travar mais cedo ali, já vi que meti ali um pequeno erro, travar um bocadinho mais cedo. Vamos lá. Ui, carro fugiu. O carro foi para o Joker, o outro. Ainda bem, porque eu assim posso seguir aqui à vontade. Bota o Shake, vamos lá. Estamos com vantagem, que é bom, belhotos. Vamos lá ver se agora não aperco. Isto jogado de comando é um bocadinho mais difícil do que com o volante. Eu agora fiquei indeciso se é o Joker ou não. De certeza que perdi ali um bocado de reino, ainda vim bater aqui ao muro, por causa dessa indecisão. Certo, você precisa completar o Joker na próxima volta, para evitar o penalti de tempo. Eu sei que preciso, eu sei que preciso de ir ao Joker na próxima volta, senão vou levar com um penalti. Ali eu vou fazer as neiras. Ei, belhotos, tenho que me concentrar, estou-me a distrair e bué. Bem, não me diga, ui, 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 que eu quase que ia ali ao muro. Não me digam que esta do RX vai ser fácil, a primeira. Não pode ser fácil, belhotos, então. Ah, ali eles aqui todos. Jesus, parecem leuinhos. Parecem leuinhos, belhotos, atrás da gazela. Jesus. Dá-lhe rende, dá-lhe rende, zero. Um caraças. Ali eu quase a mandar-me contra o muro, belhotos, viram? Ai que eu ia ali atropelar o corrector, aquele corrector super alto. Bem, belhotos, a primeira está a nossa, que isto aqui interessa. Siga, ah, está ali o Solberg, ah, afinal estou aqui a estudar isto todos. Quem fez melhor do que eu foi o Criston Farzane, que fez um bocadinho a menos do que eu, apesar de tudo a melhor volta é a minha, por larga margem. Agora vamos com eles, vamos com o Solberg, isso, acho eu, que o Solberg vai ser tipo aqui, mesmo, ó, lá está, vai ser tipo, mesmo a doer agora. Ó, agora, não, claro que quero reparar, vamos lá reparar aqui o carro, 35, siga. Vamos tentar ver se damos na boca ao Solberg, olha ele aqui ao nosso lado, belhotos, hã, hã, hã. Bom arranque, bom arranque. Obrigado por teres mandado contra mim, mas ficas atrás, volta cheio, belhotos, bom arranque da nossa parte. Não deixe o carro fugitar, antes, é, por amor de Deus. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, olha aí, é lá, procura, belhotos. Vamos lá, mais uma volta. Siga. Já foi tudo ao jogo, carnal? Não deixe fugir, que eu já cometi ali um erro, viram? Cometi um erro, o gajo está logo aqui para ver se aproveita. Pois é, belhotos, mas agora está aqui o tubarão grande, 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 mas é maluco, tu, se vais passares, maluco, é doido, ó. Vamos lá para mais uma volta, siga, siga, ele já foi ao Joker, já, eu fui ao, eu tenho ido ao Joker agora na última, porque tipo, não tenho estado em posição de ir na primeira, que eu acho, eu gosto de ir na primeira. Mas pronto, siga, vamos lá, vamos lá. Um comandos contra o muro, zero. Está aqui o gajo do Peugeot, ai o cabrão, o Jani, deu-lhe bem, o Jani. Vai atrás dele, vai atrás dele. Cabrão do Jani, deu-lhe bem. Cabrão do Jani, deu-lhe bem, o Jani, deu-lhe bem, agora é tudo cutting corners, vocês também, aí belhotos, foi por pouco, aí foi por pouco, que não ganhámos, é tudo cutting corners para estes gajos, Jesus. aí ganhámos, ganhámos, ganhámos belhotos, conseguimos, olовать na última, pim, aí Jesus. Como é que eu ganhei ao gajo, meu Deus, foi mesmo, mesmo a ajustinho. Ah, mas os gajos já estão a dar mais luta, vamos lá, vamos lá, mais uma para nós. Vamos lá, reparar aqui o veículo. Ai, o RX dá mais forra, dá mais luta, velhotos. Gaja armado em porco. Olha o Jani também, armado em porco, velhotos, o que é que tu ias fazer? Ai, Jesus, que ele quase que me traçava, ai, meu Deus... Dá o andamento aos Eric, eles estão todos com vontade de traçar virar ao contrário, velhotos. Má curva, má curva, muito má curva, velhotos. Vou na volta a seguir ao jogador para ver onde é que fico. Para depois precisar tentar recuperar. Anda, dá-lhe rende, dá-lhe rende, dá-lhe rende, dá-lhe rende, dá-lhe rende. Boa curva, boa curva, zero, boa curva, boa curva. Bem jogada, abalhote. Esta curva aqui é que me mata, Jesus. É esta e esta, tenho sempre, olha para isto, oh porra. Corner cutting outra vez. Ai, 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 sai daqui. Jesus, balhotos, que joker mais mal feito. Foi muito mal ali o joker, balhotos. Quase que dá baixa, não é irão. Siga, siga, que temos aqui o Jana atrás de nós. Ai, olha, diz que estas corridas são mais rinheidas. Diz que são a parte onde fugimos a quilómetros de distância, que aqui não dá. Que estes gajos estão logo em cima. Olha, olha, eles aqui todos tipo leões, balhotos. Ai, Jesus, ai. Campeonato mais louco mesmo. Estas corridas são mesmo fucking épicas, balhotos. Fucking épicas. Ah, dá-lhe rende, zero, dá-lhe rende. Ai, Jesus, que raza ali aquilo. Aquele corretor é um perigo, balhotos. Aquele corretor é um perigo. Eu acho que fui penalizado. Não, não fui. Tive sorte. Aquele corretor é um perigo, balhotos. Um perigo, é só isso que eu tenho para vos dizer. Vamos lá, semifinal. Estão-me a dar bem para já. Estão-me a dar mesmo bem. Isto agora na qualificação, estou na final, é que vai for. Bom arranque. Caraca, o gajo do forte saiu que nem uma bala. Bem jogada, Pirate. Eles estão-se todos a matar. Matem-se todos uns aos outros. Olha eles aqui. Olha o Solberg. A mostrar as unhas agora. Pois é, Solberg. Mas não basta a grande hipótese, balhotos. Que eu não deixo. Vem jogada, Zeno. Boa curva. Vem jogada. Deixa-o ir. Vamos lá. Eles já foram todos ao Joker. Eles já foram todos ao Joker, balhotos. Vamos ver o que é que isto vai dar. Ah, não, 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 não. Travar mais cedo, já fiz ali as neiras. Ui, que ele está perto e o gajo já foi ao Joker. É sempre o nosso companheiro de equipa. O Jean. O gajo anda bem. Não tem. Não tem posições lost. Não tem posições lost. Olha ali o gajo. Estás a brincar comigo? Diz ele não tem posições lost e o gajo está aqui à minha frente. Sai daqui, mano. Vai atrás dele. Vai atrás dele, Zeno. Vai atrás dele. Anda, tu consegues. Vai atrás dele, Zeno. Não está fácil, velhotos. Não está fácil. Ali o Baquerota anda bem. Siga, siga. Ui, o gajo já está longe. O gajo está longe. O gajo está longe, velhotos. O gajo está muito longe já. Não dá para cometer erros aqui, velhotos. Esqueçam, ó. Cometi um errozinho e o gajo apanhou-me bem. Jesus. E fiz 2,45 de corrida. O gajo fez 2,44. Despertou-me um segundo na corrida. Atenção que eu fiz a melhor volta. Mas ele deu-lhe bem. Deu-lhe bem. Mas pronto. Foi bom. Foi uma boa corrida. Estas corridas se sentam mais forra. Sem dúvida alguma. Agora é que interessa. Porque agora é que é doer. São os top 13 e os top... E depois a corrida final. Vamos aqui reparar. Ok. Tá. Eu vou só fazer aqui uma ligeira alteração no... No carro. Que é meter as mudanças um bocadinho mais curtas. Para ver se o carro tem um bocado mais de saída. Vamos lá. Em vez de me morrer tanto. Bom arranque. Bom arranque. Zero. Só depois tens o gajo do pó lá à perna. E a bater-te na traseira. Não é? Mas foi um bom arranque. Foi um bom arranque da minha parte. Siga. Vamos lá. Vamos lá. Não posso falhar. É que não posso mesmo falhar. Não posso falhar e já tive que levantar a pele ali. Oh my fucking God. Siga. Vamos lá. Deixa-o ir. Bota, bota, bota. Não depurei com os caras viagens. Ei, mano. Não troques tão cedo de caixa. Ei. Vamos lá. Vamos lá. Eles já foram todos ao jogo, carvalhotos. Eles já foram todos. E sabem o que é que eu vou fazer? Vou também agora. Bem jogada. Bem jogada. Ui, está aqui o Hansen logo atrás. Vamos lá, balhote. O Hansen é o gajo. É como o carro que nós estamos a correr. O carro que nós estamos a usar. A pintura é do Hansen. O gajo me deve estar a gostar. Deve ver o carro dele lá à frente. Sem ser ele, não é? E até um tempo está aqui já a tentar meter nojo, não é, balhotos? Ah, concentra, Zé. Bem jogado. O importante aqui é não cortares esta curva. Vai que mantendo à frente, que tu estando à frente consegues dominar. São duas voltas. Não cometas nenhum erro grave, tipo isto. Não cometas nenhum erro grande. Quando lhes desse a oportunidade de tentar a ultrapassagem. Siga, olha ele ali. Aguenta, aceiteiro. Aguenta-te aí à bronca. O gajo agora vai começar a pressionar. Como é óbvio, está a chegar à última volta. Está a chegar à última volta. Ele vê que não tem tempo. Vai pressionar a 100%. Só que nós estamos cá para isso, balhotos. Nós estamos cá para isso, balhotos. Não me metas com a tanga do cut-curnering. Esta corrida final vai prometer, malta. A gajo está ali pertinho, hein. Dá-lhe, dá-lhe renda, sério. Bem jogada, puto. Bem jogada. Bem jogada, miúdo. Bem jogada. Pumba. Uma para nós. Bem jogada, balhotos. Agora acho que só perdemos duas corridas. Foi a primeira e a quarta. Acho que foi a primeira e a quarta. 39, 2, 0, 1. Está muito rinhido, balhotos. Está muito rinhido mesmo. Está muito rinhido mesmo. Vamos lá, vamos para a última. A corrida final deste fim de semana de corridas. Agora é que vai ser a doer. Agora é que vai for. Peugeot. Vamos lá, agora é que vai ser. Jesus. Reparar o carro. Vamos lá, última corrida de dia. Espero ter sorte. Vamos lá. Concentra. Olha o sol, velho. O meu companheiro aqui, o Anson, a atirar-me para as coibes. Tem calma, meu cabronzinho. Já vais ver o que é que te acontece. Tu és mas é, maluco. Até te apagas com esta ultrapassagem, meu. Não fazes isso, zero. Não fazes isso, zero. Não cometas estes erros, zero. Olha o cabrão do sol, velho. Estou-te a ver, oh sol, velho. Vamos atrás do Anson, vamos atrás do Anson, não é o Anson, é o Genie. Olha lá como é que ele se chama. Vai atrás dele, vai atrás dele. Outra passagem, putz. Não deixe o carro escorregar, ultrapassagem, miúdo. Bem jogada. Vai já, oh Joker. Ui, 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 que eu bati ali no raio. Não, Jesus, bati no raio. Que anda a merda. Oh. Aqui um bocado duro, mas tem que ser. Este desporto é para homens, não é para meninas. Olha o cabrão, empurrar-me para fora de pista. Vou perder para o Anson, por causa aqui do Solberg. Caso fazem, caso pagam. Vai atrás do Anson, volta. Apesar do Anson, o gajo já está longe para caraças. Vamos lá, velho. Tens de desmerar, tens de desmerar para ir atrás dele. Se calhar não devia ter ido ali ao Joker. Vamos lá. O gajo já está um bocadinho para o longe, mas eu acredito que consiga. Vamos lá, vamos lá, dá-lhe, dá-lhe. O gajo já está muito a longe, porra. Vou ter que arriscar tudo, balhotos. Vou ter que arriscar mesmo tudo de tudo. O gajo está um bocado longe já, Jesus. Fiz 38 na melhor volta. Vocês estão a brincar? Vamos lá, vamos lá. O gajo já está muito a longe, porra. Siga, siga. Não vai dar para ganhar, malta. Não vai dar para ganhar a primeira. A não ser que ele cometa um erro do caraças, que dava um jeitasse mesmo monumentado. Dava um jeitasse monumental ele fazer uma borrada daquelas mesmo tipo astronómicas. Mas o gajo não faz, o gajo não comete erros. O gajo já é frieza sueca, Jesus. Não vai dar, balhotos. Não vai dar. Bem, eu tentei. O gajo ganhou a primeira do campeonato. Foi giro. Acho que aquele erro no início é que condicionou tudo, balhotos. Aquele erro no início deu cabo de tudo, balhotos. Mas foi altamente. Que corridas brutais, balhotos. Que corridas brutais. Foi muito bom. Agora sim, estamos a correr com os tubarões mesmo. Com os grandes tubarões. Assim dá forra. Assim dá forra. Foi interessante. Pena realmente ter cometido aquele erro. Grande ultrapassagem ao meu companheiro de equipa. Sempre ali o Solberg a espreitar. E este erro aqui é que matou. Travei muito tarde. Travei muito tarde. E depois andei aqui à porrada com o Solberg. Na próxima curva. E deu cabo de tudo. Sem hipótese. Que ia forçá-lo um bocado para fora de pista. Aqui quase, quase a ficar virado ao contrário. Mas foi lindo, balhotos. Foi aquelas duas situações ali com o Solberg. Que me arrumaram completamente para fora da luta com o Ansa. Ele fez voltas limpas. E aqui quando se faz voltas limpas é logo outra cena. Malta, espero que tenham gostado. Realmente o World Rally Championship é completamente diferente. Não há hipótese. Aqui foi uma boa ultrapassagem. Não há hipótese. É tipo... É um mundo para outros tubarões. Mas tipo... É espetacular. Depois eu também bati no Rally lá a saída da Joker. Também não ajudou. Malta, muito obrigado a todos que assistiram. Não esqueçam de deixar o Big Like aí a apoiar o Zero. Espero que tenham gostado deste episódiozinho. Onde corremos contra os gajos do RX. Aqui também não ajudou isto, não é? Contra os gajos do RX. Vemo-nos num próximo vídeo, numa próxima live. E... Zero out. Zero out.